Música Aí você coloca todo o mobiliário que tem a ver com essa pegada praia Desde o serviço de mesa, a mesa posta, as cadeiras, tudo que vai em cima O que se ar, mais balões de bolha, tudo muito colorido, painéis Ó, aqui os convidados ainda estão na primeira fase da festa, que é lá fora Ó, um painel muito lindo aqui, com essa coisa bem praiana Muitos coqueirinhos aqui, olha E os convidados, na hora que eles entram, eles já sentem esse clima Bem praia, bem infantil, lúdico É isso que encanta numa festa infantil O lúdico Olha que cena linda essa imagem, que linda E aqui eu vou mostrar rapidinho como é que tá funcionando o sistema aqui fora Os convidados entram, né, eles entram pela entrada principal que é lá E de lá aqui tem muitas barraquinhas com tudo que remete à praia E aqui uma piscina gigante de isopor, de bolinhas, né Aqui nós temos um bar bem aloha, bem havaiano Sorveteria, claro, que na praia não pode faltar Aqui também água de coco, salada de fruta E aqui, ó, tá vendo? Várias barraquinhas Olha que ambiente lindo esse aqui pra foto Olha que instagramável genial Que você pode fazer a sua foto Com o tema bem praia A prainha da Sofia E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí